Vamos lá então Romain, segunda luta da noite na tela do Bansports pra você, nosso Marcos Braga traz os dois lutadores pra Arena Jungle. Vamos então acompanhar a entrada de Cainan Bahia aí na tela do Bansports pra você, ele que tem 25 anos e apesar de ser Cainan Bahia, ele que luta por Paulo, interior do estado de São Paulo, da equipe de Ricardo Pereira Jiu Jitsu A.O.A. Romain Maurito, tá esse lutador Cainan Bahia, atleta duríssimo, invicto na sua carreira, são sete lutas e sete vitórias, desconhece a derrota, ele que tem 1,80m, 25 anos de idade, aí cumprimentando seus parceiros de equipe, E o nosso presidente do Bansports, sempre bom frisar que a verdadeira família desses lutadores tá na academia, eles convivem muito mais com seus parceiros de treino, com seus professores do que com seus parentes. E agora o nosso Marcos Braga, a voz do E.M.A. do Brasil, vai trazer o A.O.A. Adversário de Cainan Bahia, com luvas vermelhas, vem aí Gabriel Gregório. A appreciate it Gabriel Gregório, de 23 anos, lutador de São José do Rio Preto, interior também do estado de São Paulo, da equipe Team Logueiras de São José do Rio Preto. Romain Maurito olha mais sobre o adversário de Cainan Bahia. Tá aí, Gabriel Gregório, atleta de 23 anos de idade, atleta jovem, tem 1,79m, já tem 10 lutas no seu cartel, são 8 vitórias, apenas 2 derrotas. São 2 atletas altos pela categoria, categoria até 70kg, peso leg, ou seja, agora a gente deu uma subidinha no ponteiro da balança, primeira luta, categoria peso músico até 57kg, agora vamos até 70kg, lembrando que esse peso foi batido ontem, 24h atrás, hoje já reidratados, certamente todos eles já estão com 77kg pelo menos, tem atletas que conseguem recuperar até mais de 10kg nessas 24h, então tá tudo certo com ele, passei pela atleta, vai entrar na mena jungle, vamos. Tá aí o nosso Romão Laurito, comentando pra você, Marcos Braga, fala mais, dos dois lutadores. Vamos agora, as informações dos dois atletas. Com luvas azuis, pesando 70kg, 1,80m, 25 anos, natural de Bauru, interior de São Paulo, da equipe Ricardo Pereira, jiu-jitsu, ao ar, com 7 vitórias, invicto, uma salva de palmas para... Jair Cainá, Bahia, Bahia... Do outro lado com luvas vermelhas, pesando 70kg, 1,79m, 23º, natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, da equipe Team Nogueira, São José do Rio Preto, com 8 vitórias, 2 derrotas, uma salva de palmas para... Gabriel Gregório! E para arbitrar esse... Os senhores são atletas profissionais. Lutem duro, lutem limpo. Respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Tote quem as luvas se quiserem, cumprimentes. Olha os seus corres, bota. É o Jungle Fight. O maior evento de MMA da América Latina que você acompanha conosco. Cainá Bahia e Gabriel Gregório comprou o que vamos levar para você. Para você se identificar, o Cairá está com detalhes das luvas na cor azul. E o calção num tom cinza claro. E o seu oponente, Gabriel Gregório, calções negros e as luvas com detalhes na coloração vermelha. A previsão é de 3 rounds de 5 minutos. Você curtindo toda a vibração, toda a empolgação. É todo o Jungle Fight para você direto do complexo do Ibirapuera. Aí tem outro chute frontal. Ali o Gabriel Gregório responde bem. O Cainá Bahia. Aí solta o direito ali. Mas respondeu bem no contra-gopo, soltando um uperozinho curto. O Cainá Bahia tenta agora o chute baixo na parte interna da perna. O Gabriel Gregório. Outra vez. Agora parte para cima. O Cainá Bahia. Todos os golpes passando no vazio. Aí insiste de novo. Veja como ele vai tentando ali trabalhar. Você curtindo conosco é o Jungle Fight na tela do Band Esportes para você. Solta mais, solta mais. Veja como ele trabalha bem a movimentação. Aí tenta chute na linha de cintura. Responde? O Gabriel Gregório. Parte o primeiro Cainá. Respondeu o Gabriel. De novo tentou pressionar ali o Cainá. Romão Laurito. Já passamos do primeiro minuto deste primeiro round. São dois atletas altos para a categoria. Um, dois, três, dois, dois, dois. Opa. Olha lá. Um pescado bem colocado por Cainá Bahia. Um golpe rapidíssimo. Um cruzadinho de direita aqui do eu. E agora no Grand and Pound. Eu não sei não, hein, Romão? Eu não sei não. Vai batendo, vai batendo. É questão de tempo. É agora, hein? Veja como ele vai trabalhando no Grand and Pound. Momento muito oportuno a favor de Cainá Bahia para cima. para o Gabriel Gregório. É o Caimão Bahia, conseguiu esse belíssimo knockdown, surpreendendo o Gabriel Gregório. Então agora, está tentando aproveitar esse bom momento, sendo bem agressivo. Ele que é especialista no Muay Thai. E o Gabriel Gregório, você vê, eu vou falar agora que a especialidade dele é o Jiu-Jitsu, conseguiu uma belíssima raspagem, uma belíssima inversão, agora ele está por cima. Inverteu bem a posição. Veja como vai colocando pressão agora. Ali o Gabriel, mas já se levanta para tentar aquele golpe, e só abastou, com a mão direita. Ali o Gabriel Gregório. Quando o atleta é especialista em Jiu-Jitsu, o tempo está por cima tem que ficar muito ligeiro, muito esperto, para não ser surpreendido. E foi o que aconteceu. Mesmo em desvantagem, o Gabriel Gregório conseguiu uma belíssima raspagem, e agora está por cima, mas passou por mais bocado. Sem dúvida. Ainda mais quando aquele cruzado de direita foi bem trabalhado pelo Caimão Bahia, o Gabriel Gregório sofreu uma pressão danada. Agora é a vez do Gabriel. Vamos ver o que ele vai fazer aí com um pouco mais de dois minutos. E você siga interagindo conosco. Hashtag JungleFight87. Muito legal ver a presença do público comparecendo em peso ao ginásio Marupinheiro. Solta ali alguns copos curtos com a mão direita na altura da costela. Aí do seu oponente, o Gabriel Gregório. Está por cima, está na boa. Vai ali, vai batendo. Agora soltou. A mão direita no Ground and Pound entrou. De novo a mão direita entrou. Trabalha muito bem no Ground and Pound. Você acompanhando junto conosco no canal de todos os esportes. Gostando agora menos de dois minutos para o final do primeiro round. Veja como ele segue ali na pressão, mas está dentro da guarda do Caimão Bahia, o que facilita as coisas para o Caimão. Ele tem que sair dessa posição. O que ele faz? Se levanta. Bate de cima para baixo. Sua só mão direita. Dá sequência e chute alto. Se entra aquela mão direita, Romão, não sei não. E a gente vê um inchaço protuberante ali, abaixo do olho direito do Caimão Bahia. Já a consequência do Ground and Pound do Gabriel Gregório, que pegou pesado. Muito bem trabalhado, hein? Muito bem trabalhado o Gabriel Gregório. O seu Ground and Pound. É chute baixo do Gabriel. responde. Contra golpeia bem o Caimão Bahia. Ele é rápido. Quando tenta partir também para ser o Gabriel, ele já responde. Aí tentou a sequência do Ground and Pound cruzado de esquerda. Ambos passando no vazio. Tenta de novo, ó. Aí a zilhada. Passou no vazio também. O Gabriel Gregório, que acabou sendo surpreendido com aquele knockdown, por ser um especialista em luta de chão, poderia tentar, na sua estratégia, derrubar o Caimão Bahia, que mostrou que na luta de solo tem um nível inferior ao seu adversário. Mas, MMA, né? Uma joelhada duríssima. Depois da mão direita. Bom momento a favor agora do Caimão Bahia. Uma joelhada. O joelho direito entrou e entrou bonito, Romano. O Gregório foi seguir meu conselho e acabou tomando uma joelhada de encontro. Ele tentou entrar nas pernas para derrubar, mas o Caimão Bahia estava bem esperto e conseguiu conectar essa belíssima joelhada de encontro, mas absorveu bem o Gabriel Gregório, que está na luta. Aí você vê, variando bem, chute baixo, chute alto. Aliás, ele tentou ali cruzado na altura do rosto e depois o chute baixo, o Caimão Bahia. Aí os dois eram a trocação franca. Fez o clite, a joelhada do Muay Thai. Sou o gol no fim do primeiro round. Confronto entre Caimão Bahia e Gabriel Gregório. Um belíssimo primeiro round, Romano. Sem dúvida, irmão. Os dois começaram ligados no 220. Você vê aí na recuperação de imagens, o Caimão Bahia colocando todo o seu Muay Thai para jogo. Belas combinações, chutes, socos, joelhadas. Até o momento que ele surpreende com essa direita. Olha que belo knockdown que o Caimão Bahia aplica. Prozado de direita, hein? Muitíssimo bem aplicado. Então, por conta desse knockdown, por mais... Olha, o momento da raspagem. Raspagem é quando o lutador que estava por baixo consegue ficar por cima. E aí o momento da joelhada de encontro. Ou seja, já teve de fundo nesse primeiro round, mas por conta do knockdown não tem como dar esse primeiro round para o Caimão Bahia. Apesar dele ter tomado a trave depois no chão. No companhia Silvio Andrade, a ring girl Adélia Soares. Uma das ring girls do Jungle Fight 87 que deu aí o seu recado. Vamos então ao segundo round. E você siga interagindo conosco. Hashtag Jungle Fight 87. É o Brasil todo ligado na tela do Band Esportes. Veja como parte. Olha a combinação. Foi bem na trocação depois do chute baixo. Foi muito rápido o Caimão Bahia trabalhando na trocação tradicional. Ali do boxe, do kickboxe. Rapidinho. Já contra-golpeia ali o Gabriel. Bom cruzado de esquerda. Agora é a vez de partir para cima o Caimão. A luta fica aberta. Entrou mais uma vez o golpe do Gabriel. Outra vez. Deu uma sambada. Trabalhou cruzado. A luta fica alucinante. Roubou os dois na trocação franco. O primeiro que entrar cai. É chubo trocado, Ivan. Olha só. Chubo trocado. A luta fica boa. Cruzado de esquerda. Responde o Caimão. De novo. A luta fica sensacional. A luta fica de arrepiar. Que luta espetacular. Aí de novo. Cruzado de direita. Conectado. Os dois na trocação franca. O chubo trocado. Aí o Double Lag. Isso é de angle fight, Ivan Brumas. Emoção garantida. Eu tenho dinheiro de volta. Olha a guilhotina, hein. Tentou puxar para o Single Lag. Vai tentando encaixar a guilhotina. Ainda não está muito bem ajustada. Vai tentando. Mesmo assim o Caimão Bahia. Aí a movimentação. Agora está dentro da guarda. O Caimão desistiu ali da tentativa de guilhotina. Que bela luta. Estamos acompanhando o Lucas Romão. Sem dúvida. Os dois atletas voltaram com tudo para esse segundo round. Mas nesse momento o Caimão Bahia vai passar um sufoco. Ele que está por baixo. Cansado, né. Após esse início frenético do segundo round. E vai ter que segurar o ímpeto de um especialista. Um jiu-jitsu por cima. O Gabriel Gregório. Que já está trabalhando aí a passagem de guarda. Já está na meia guarda. Certamente vai tentar chegar na montada. É alta voltagem. É quinta marcha. Adrenalina total. É o Jungle Fight. O maior evento de MMA da América Latina. Na tela do Bantosport. Aí o Flávio Almendra paralisa a luta. Vai reiniciar o confronto em pé. Não havia muita combatividade dos dois lutadores no trabalho de show. Outra vez o cruzado do Gabriel Gregório. Aí de novo tentou soltar. O direto responde o Caimão Bahia. Aí os dois na movimentação franca. Aí de novo o tento cruzado. Vai para cima. Mais uma vez o Caimão. Caimão já não vai com tanto ímpeto. Caimão já não vai com tanto ímpeto. Observa o Gabriel Gregório avançando mais. Aí o chute baixo do Caimão. Tenta o chute frontal. O cruzado. Outra vez. Agora solta a direita. Boa combinação. Boa combinação. Tentou se esquivar ali. Coloca a luta para baixo. Que bela queda. Que espetáculo que os dois lutadores vão proporcionando. E é apenas o cargo social com a segunda luta. Que fantástico. É o Gabriel Gregório. Muito técnico. Jô. Todo o embalo do seu adversário para aplicar essa queda. E olha lá, Roma. Está nas costas. Tentou no batalhão. Tentou. Já desistiu. Vai fazer o giro. Tenta que o giro não deixa. De maneira alguma o Gabriel Gregório. Uh. Vai tentar buscar a chave de braço. Vamos ver. Ali está em uma posição não tão bem ajustada para uma chave. Tanto que já os dois voltaram de novo. A luta no chão. Mas segue por cima batendo o Cainá Bahia. Que luta, Ivan Bruno. Alternância de posições frenéticas. Os dois se doando 100% seja na trocação, seja na luta de solo. Haja gás. Tem que ir ao condicionamento físico para falar alto no terceiro round se chegávamos lá. O desempenho dos dois está nas alturas. O que resta saber, o Romão frisou bem. É se vai ter gás. Se vai ter garrafa d'água para vender os resultados. Porque o ritmo até aqui foi muito forte. Mas muito forte. Aí veja como tenta travar ali a movimentação. Mas não consegue. O Gabriel Gregório segue ali por cima. Um trabalho absolutamente tranquilo. O Cainá Bahia. Aí agora vai tentar a martelada. O Cainá soltou no ground and pound. Vai tentando trabalhar o seu ground and pound. Está dentro da guarda do Gabriel Gregório. Com um minuto para o final do segundo round. E se eu tinha ressaltado no primeiro round que o olho direito do Cainá Bahia estava bem magoado. Agora observa que o Gabriel Gregório também está com inchaço no olho direito abaixo. E vai ali. Segue tentando golpear para manter a luta ainda ativa. O Cainá Bahia. O Gabriel Gregório vai ter o torno bater. Ele que está por baixo. Está em uma situação mais delicada. Restando menos de 40 segundos. Aí o Flávio Amendra intervém bem. A luta ia ficar só nesses golpes curtos que não tem muita efetividade, Romain. Tomou a decisão certa. O Flávio Amendra não quer saber de enrolação. Já reposicionou os dois em pé. Vamos ter aí um finalzinho de round ele atrizante. E de novo, soltou cruzado. Na verdade foi mais um overhand. Depois tentou a ajoelhada. Colocou a luta para baixo de novo o Gabriel Gregório. Agora é ele que está por cima, hein. Agora é ele que está por cima. Mas soltou o gol no fim do segundo round. Cainá Bahia, Gabriel Gregório, Romain Laurito. Olha, segundo round é muito difícil de a gente avaliar porque foi muito movimentado. Tivemos de tudo. Tivemos aí a trocação franca, você vê? Aí a bela combinação de golpes do Cainá Bahia. Mostrando que está com um Aitá em dia muito agressivo. Dando uma verdadeira blitz para cima do Gabriel Gregório. Que não se intimidou. Também foi para cima. Também foi agressivo. Você vê ali o momento. Ali era a loteria, né. Ali qualquer um, a qualquer momento, poderia encaixar o melhor golpe e aplicar o nocaute. Aí já um pouco mais desgastados no decorrer do segundo round. Começaram a acreditar mais na luta de solo, nas quedas. Você vê aí o momento que o Gabriel Gregório mostrou toda a sua técnica. Conseguiu derrubar ali uma tentativa de armlock. Também tinha tentado um matalhão. Eu vou dar mais um 10 a 9. Perdão, vou dar um 10 a 9 nesse round para o Gabriel Gregório. Na minha visão, no detalhe, ele foi um pouco mais agressivo. Conseguiu as melhores posições. Vence a luta, Ivan Bruno. E eu concordei com o comentário do Felipe Rosa que falou assim. Se essa já é a segunda, imagina a noite. E o Romain está mandando muito bem nos comentários. Eu concordo com as duas opiniões do nosso querido amigo assinante que mandou o seu recado. E você também. Participe conosco. Hashtag Jungle Fight 87. Reinício de luta. Vamos ao terceiro e último round. Lembrando que a primeira já foi na decisão dos Luíses. Voltou o chute. Voltou o chute. Aí os dois dominando o centro da Arena Django. Ainda tem três lutas lá dentro do cintura. Um você participa conosco. Soltou o cruzado de direita. Tentou responder. Cadê o chute? Ali a altura. O Gabriel Gregório. Cadê o chute? Aí veja como os dois vão caminhando. Voou o golpe. Agora com a mão direita conectado com a efetividade do Gabriel Gregório. A impressão que dá, Ivan Bruna, é que o Gabriel Gregório voltou com um pouco mais de gás para esse terceiro round. Estou um pouco melhor condicionado fisicamente. Mais agressivo. Tentou me definir o combate. Jogando o overhand. É, mas o olho direito dele, Romain, eu queria que você analisasse. Se fosse um pouco mais ligeiro, estivesse mais ligado com a Bahia, ele poderia caminhar justamente do lado em que o olho direito está. Olha só como colocou minha queda. Não deu nem tempo de eu completar. Ele já pegou, já fez aquela queda tradicional do judô, já está ali por cima tentando colocar pressão. Mas o que eu destacava, Romain, é que se ele, na luta em pé, começar a se movimentar para a sua esquerda, do lado do olho direito, ele está bastante arrumado. Está inchado, na verdade. O olho do Gabriel poderia ser uma boa situação. Mas ele tenta o batalhão. Veja como ele se movimenta muito rápido. E agora vai. E agora vai. O batalhão está encaixado. O batalhão está encaixado. O batalhão está encaixado. Os três sapinhas. Termina o combate. Termina a luta. Deu Cairan Bahia. Cairan, Sampaio, Cairan Bahia. De Bauru, interior do estado de São Paulo. Uma belíssima movimentação no trabalho de chão. E aí depois, Romain, mata leão, ajustadíssimo, finalizado, vitória de Cairan Bahia. Olha aí o que é o MMA, né? Um especialista em moitá, em trocação. Ele tomou a iniciativa da queda, de levar a luta para o solo, surpreendendo seu adversário, o Gabriel Gregório. E conseguiu essa belíssima finalização, fez tudo certo, foi para as costas, passou os ganchos e conseguiu finalizar seu adversário. Que até então, na minha visão, estava melhor nesse terceiro round, mais agressivo. Talvez por isso, o Cairan Bahia tomou a iniciativa de levar a luta para o solo, sentindo que ele estava levando uma desvantagem na trocação. Muito também, devido ao cansaço, né? Foi uma luta muito desgastante. Os dois atletas se doaram ao máximo no decorrer dos três rounds. Então, lutão, eu acho que é o tipo da luta que, independentemente de quem venceu e quem perdeu, os dois merecem voltar para o evento. O Cairan Bahia porque venceu e convenceu, e o Gabriel Gregório porque também deu show. Um grande combate, protagonizado pelos dois lutadores. E vamos agora com o Marcos Braga, o anúncio do vencedor. Vamos agora ao resultado oficial do segundo combate nessa noite de Jungle Fight 87. Com 1 minuto e 28 segundos do terceiro round, vitória por finalização de Cairan Bahia! Está aí, vitória de Cairan Bahia nesse segundo combate. Vamos fazer o seguinte, Tomás e Alaguinha, rápido intervalo. Porque na volta tem mais luta, tem mais o canal de todos os esportes.